Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a lavoura Vais me pagar Pode chorar Pode chorar Vai chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a lavoura Vais me pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar É O teu castigo Brilou comigo Sem ter porquê Vou festejar Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão